É meu amor, eu sinto saudade de você É perdi, eu chorei, cortei a mão no meu amor Agora é que vou procurar você Você fugiu e eu te procurei por toda prade Por toda parte da cidade eu vou te deixar Meu amor, cortei a mão no meu coração E te achei, deu um abraço, deu um bem E acabou Linda! Deixa eu ver!